Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pedia e eu estou de volta em Bubble Gun Simulator pra trazer pra vocês a parte 2 do evento de circo. Galera, sério, tá sensacional, vocês vão ver, tá épico. Tá muito legal mesmo e eu tô super empolgada, eu acho que dá pra vocês notarem. E eu espero muito de coração que vocês gostem desse vídeo e chegue de rolação. Vamos começar! Iniciou a parte 2 do evento de circo e eu tô muito empolgada, sério, eu não posso aguentar, é muita empolgação porque tá muito épico mesmo. Mas vamos começar aqui falando sobre algumas coisas interessantes. Eu não posso deixar de agradecer ao Biel, exatamente, que foi um inscrito que me deu o pet muito top, que é o pet do último egg, o Dark Homem. E eu também quero agradecer ao Gui Player, que me deu o Circus, que é o pet também do último ovo. E tem me ajudado bastante a abrir eggs, a conseguir mais tickets, etc. Então, muito obrigada pelo carinho, por ter me dado esses pets sensacionais. Eu fiquei muito feliz mesmo, de coração, beleza? Então bora, galera, falar o que eles adicionaram nessa nova atualização. Se liguem só, primeiro de tudo, eles adicionaram a Season 5, que é a próxima atualização do Bubble Pass. E, gente, eu tô muito triste. Se liga só o pet que eles colocaram para os prêmios. Gente, é nada mais do que o sol, assim, o sol, o coração maravilhoso, gigante, lindo, completamente épico. Esse é o meu pet favorito, desde o evento que teve esse pet secreto do ovo. Eu fiquei apaixonada por ele. E ele tá como um prêmio! Eu sou pobre, eu não tenho como comprar Robux para conseguir desbloquear ele, gente. Eu não acredito, sério, eu tô muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu tô feliz, porque esse evento tem muitos outros pets bacanas também, que vocês vão ver que dá para pegar sem Robux, nem nada do tipo. E tem aqui também um dog, um dog mouse, eu acho que esse é o nome desse pet. Não sei se você estiver falando besteira, me desculpe. E esse pet aqui, você consegue desbloquear ele de graça. Basta você pegar 1.750 estrelinhas aqui e você consegue desbloquear esse pet. Mas eu queria muito soltar. Chega, todo mundo já entendeu isso. Ok, galera. Outra coisa que eles adicionaram foi nos prizes. Se vocês descerem lá embaixo, vocês vão ver que ele adicionou os bônus para os verdadeiros jogadores. Foi o que ele disse. E aqui, galera, se você abrir 500 eggs, 500 mil eggs, você consegue desbloquear 1.25 de luck, que é sorte. Se você desbloquear 750 mil eggs, você consegue um pouquinho mais de velocidade ao abrir os seus eggs. E se você desbloquear 1 milhão de eggs, você consegue equipar mais um pet. Sério, isso aqui é muito bom. Dá para formar muito. E em bubbles também tem prizes para vocês desbloquearem. Se vocês descerem ali, com 50 milhões de bubbles, isso aqui é muito mais fácil, tá? Você consegue mais 10 slots para você conseguir pegar mais pets. Com 150 milhões de bubbles, mais 50 slots. E com 350 milhões de bubbles, mais 100 slots. Isso aqui, galera, faz muita diferença para vocês que querem abrir ovos, ter mais espaço. E assim, conseguir abrir muito mais do que antes. Eu ainda estou longe de desbloquear aqui o meu pet de 1 trilhão. Mas o pet que eu estou mesmo de olho. É claro que é um soul, né, gente? Eu acho que é um king soul. King soul. Eu acho que é isso que se fala. Ele é um coração gigante amarelo. Eu ainda vou desbloquear esse trem, gente. Vocês vão ver. Mas ok, galera. Essas foram as coisas a mais que ele adicionou para a gente. Ah, tem outras coisas também. Se vocês vêm aqui em mascote, vocês vão aqui em teams. Vocês vão botar aqui do lado das partes aqui, está escrito update. Para que serve isso? Muitas vezes quando você desfaz um time ou você quer atualizar um time, não necessariamente você vem aqui em remover e aí você faz um outro time. Você pode pegar, tirar um dos pets, colocar outro pet e clicar em update. Comigo ainda não funcionou, não sei porquê. Provavelmente eu estou fazendo alguma coisa de errado. Mas basicamente essa é a intenção do botão update. É para você pegar o seu time. Se você quiser alterá-lo, você não precisa remover. Você basta clicar em update e aí você já adiciona. Mas beleza, galera. Já falei sobre tudo que tinha que falar do lado de fora. Vamos entrar no evento. Porque eu tenho muita coisa para mostrar. Primeiro vamos até a loja. Onde está a loja? Aqui está a loja. Vamos para o shopping. Olha só o que eles adicionaram ali, meu povo. Um chapéu de palhaço. Nada mais do que um chapéu. E esse chapéu, gente, ele é muito bom. Sério, ele é muito bom mesmo. Vocês não estão ligados. Ele é muito OP. E ele está custando 8 bilhões de tickets. E eu ainda vou trazer aqui meu dragon para mostrar para vocês em vídeo. Esse dragon, ele é gigante. Eu quero muito, gente. Eu vou tentar desbloquear tudo que eu puder nesse evento. O que a gente puder fazer, eu vou fazer para a gente não perder nada. Porque nesse evento, se eu perder alguma coisa, eu vou quitar desse mapa. E esse, então, foi o outro item que ele adicionou no shopping, na parte 2. Mas ele também, galera, adicionou aqui uma loja de pets. Mas eu nunca sei falar o nome, por isso eu falo loja, né? Que é o Rewards. Rewards. Exatamente. Ou não, né? E essa loja, galera, ela contém 150 slots para você desbloquear. E o último slot é muito lindo. Esse daqui eu amei. Sensacional, gente. É um elefante. Sim, é um elefante. E ele é grande. Muito grande. Sério. Ele parece o secreto de tão bonito que ele é. Ele é muito grande. E não é caro para você desbloquear os slots. Nada mais é do que 14 bilhões. Eu sei que muita gente vai falar. Meu Deus, pandinha. 14 bilhões é muita coisa. Mas se vocês for comparar a eventos anteriores. Os slots foi muito mais caro do que esse, galera. Sério. Então a gente vai pegar aqui. Eu estou com 5 bilhões. E eu vou utilizar todos eles aqui. A gente vai desbloquear para ver até onde a gente chega. Eu não vou conseguir desbloquear tudo. Porque como eu disse para vocês. É 14 bilhões. E eu não consegui farmar porque eu não tive tempo. Mas eu vou desbloquear todos os pets que tiver que desbloquear junto com vocês. Tanto os da loja quanto os dos slots. Eu vou desbloquear junto com vocês. E vou fazer tudo em vídeo. Mas é claro que não vai dar para fazer nesse. Porque eu sou pobre. Mas ok. Eu acho que a gente vai chegar ali perto dos slots 100. Provavelmente. Mas eu não sei. E esses pets que estão desbloqueando aí. Já são do jogo mesmo. Já tem nos ovos e tal. E eu acho que ele vai colocar também alguns pets desse evento. Eu sei que tem o Classic. O que Classic? O Circles. Que é o pet. Oh! O Dadinho. Que é o pet lendário do Egg lá. O segundo lendário. Na verdade. Porque tem 3 lendários. Vocês já sabem. Oh! O que é isso aqui? Parece uma fênix. Ih! É uma fênix mesmo. Deve ser a do último. Oh! 91. Olha lá o Circles ali. Eu quero chegar lá. Por favor. Yes! Mais um! Yes! Tá. Onde eu vou parar? Meu Deus. Gente! Tô aí. Tá desbloqueando. Eu tô aí. Eu vou chegar muito perto. Sério? Meu Deus. Eu desbloqueei outro Dark Omen! Oh my God! Calma. Onde eu tô aí, gente? Calma. Vai acabar o dinheiro. Eu sei que vai. Porque eu não tenho o subset pra chegar. Acabou. 120, galera! Ou seja, falta 30 slots pra nós, meu povo! Então tá fácil, gente. Tá fácil. Eu só preciso juntar 11 bilhões. Na verdade não é 11, porque eu gastei 5 bilhões. Eu gastei muito mais que 5. Foi uns 5 bilhões e 800, sei lá. Eu não lembro. Eu já esqueci porque eu sou péssima de memória. Mas a gente já tá bem pertinho. Então provavelmente uns 10. Os 10 não. 9 ou 8 bilhões. Eu consigo completar todos os slots. Tá fácil. Opa! Pera aí. Tá fácil, meu povo! Tá fácil. Ou não. Não sei. Bora lá, galera. Vamos atualizar então aqui meu time. Já vou fazer na prática. Ó, a gente vai tirar um Leon. E a gente vai tirar outro Leon. Eu vou pegar aqui o meu outro Circus. Tô quase fazendo Shine dele, pra falar a verdade. Tô com 6. E eu vou pegar também o meu Dark, que eu acabei de desbloquear. Eu vou upar ele também, ó, porque eu vou mostrar pra vocês o meu outro Pet. Ele está costando... Ele tá nível full. E se liga só. Ele dá 8.250 de Bubble. 15.700 de moedas. 16.400 de gema. E 6.560 de tickets. Nível 25 sem encantamento. Então eu vou upar o outro também. E, ah, agora a gente pode equipar 11 Pets, porque eu tenho o Pass de mais 5. E mais os bônus que ele deu em atualizações anteriores. Então eu posso equipar 11. E quem desbloquear o Prize que eu falei, vai poder colocar 6 Pets, se não tiver o Pass. Ok? Ó, vamos ver se vai funcionar, galera. Eu troquei o Pets, eu vim aqui em Update. Ó, não tá funcionando comigo. Por quê? Porque eu não sei. Não tá funcionando. Bom, o que eu vou fazer? Vou remover. Mas basicamente esse botão Update é pra isso. Só não sei se tá funcionando, gente. Mas ok. Beleza, galera. Nosso timão aqui. Esse não é exatamente o time mais forte que a gente poderia ter. Mas se liga só. Quando eu passo em cima do ticket, eu já pego 1 milhão. E o meu amigo, ele me empresta os Pets dele. Ele tem nada mais do que os melhores Pets do evento. Ele tem o Dark Omenshine. Ele tem o Dragon. E ele também tem o Elefante. Então tá bem OP. E galera, nesse evento, eu ainda não consegui pegar o meu Dark Omenshine. Vamos gastar esse restinho de dinheiro aqui no Egg? E pessoal, esse evento tá valendo muito a pena. Todos os Pets que eu falei pra vocês, exceto o da... Aquele Soul lá, maravilhoso. Que tem que pagar com o Robux. Quem quiser patrocinar, pode ir pra comprar. Eu tô aceitando. Conversa comigo aí no privado. Brincadeira. Mas ok. Todos os Pets que eu mostrei pra vocês. O Elefante. O Dragon. Esses Pets vocês conseguem juntando o Ticket. Eu sei que é difícil. Eu lembro que quando eu não tinha os Passes, eu demorava muito pra conseguir completar os eventos. Mas eu completava os eventos. Então não é impossível. Tentei juntar o máximo de Pets que vocês conseguirem. E farmem bastante. Mesmo que seja difícil. Vale muito a pena. Esse evento tem bastante tempo ainda pra vocês pegarem os Pets. Então farmem bastante. Eu sei disso porque o meu amigo que tá jogando comigo. Ele não tem um passe do jogo. E ele consegue desbloquear tudo. Então é possível sim, galera. Conseguir todos os Pets. E se você que está assistindo esse vídeo chegou nesse momento. E também já desbloqueou tudo. Diga aí nos comentários. Eu tô bastante curiosa. Ah, eu decidi dar uma pausa ali. Não tá dando muito certo. Galera, eu não tô com muita sorte. Eu vou guardar esse dinheirinho. Porque agora eu vou juntar pra pegar os Pets que eu quero. E deixa eu desequipar aqui. Que eles estão na frente, né? Ok. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo hipnotizando vocês. Hipnotizando. Se você chegou até aqui e não deixou o like nesse vídeo. Não esqueça de deixar o like. De se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E também de ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Ai, meu Deus. Eu acho que eu sou a pessoa mais esquisita do universo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Também me sigam no Twitter e curte a página do Facebook. Todos os links estão na descrição. E também fiquem sado nos comentários. Mas é isso, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado. Mas eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.